Música Olá, bem-vindo ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer a delícia de pão de ló e pudim de chocolate. Para fazer esta sobremesa vou usar os seguintes ingredientes. 250 gramas de pão de ló cortado em cubos. 500 ml de pudim de chocolate instantâneo, feito conforme as instruções da embalagem, mas com metade do açúcar. Uma lata de leite condensado com 397 gramas. 4 gemas de ovo. 300 ml de leite. 400 ml de natas para bater. 80 gramas de açúcar em pó. Chocolate granulado para polvilhar. Num tabuleiro de vidro, espalhe no fundo o pão de ló. Regue o bolo com o pudim de chocolate. 80 gramas de leite. Num tachinho, coloque o leite condensado e as gemas. E misture muito bem. Aos poucos junte o leite e mexa. Leve o tacho ao lume, sem parar de mexer Logo que comece a borbulhar, retire de imediato e espalhe por cima do pão de ló e do pudim Deixe a sobremesa arrefecer totalmente Quando a sobremesa estiver fria, bata as natas até que fiquem fofas e volumosas Aos poucos, junte o açúcar em pó e bata até que fique chantilly Cubra o doce com o chantilly E alise Polvilhe a sobremesa com o chocolate granulado E leve ao frigorífico até que fique bem fresquinha Depois da sobremesa bem fresquinha, está pronta a servir Espero que gostem desta receita Bom apetite!